A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para mim, o racismo, por exemplo, não prejudica só o negro, não. Prejudica o negro e prejudica o branco também. E prejudica muito o país. Enquanto não se resolver o problema da igualdade, esse país vai patinar, patinar e não vai sair do lugar. Porque tem muitos cegos por aí que não veem isso. Ele está falando, ah, porque nós vamos fazer isso, fazer aquilo, mas não fala que vai tirar o irmão dele, que está numa situação duríssima. Meu nome é Carlos de Assunção. Eu me apresento aqui como poeta. Tenho quatro livros publicados e mais um zine que uns jovens lá da minha terra, da minha cidade, publicaram sobre minhas poesias. O que me vem é a necessidade de luta. Eu acho que aqui no Brasil nós precisamos lutar a fim de abrir os olhos de todos, brancos, negros, todo mundo, que parecem alheios a uma situação dificílima pela qual o negro tem passado, desde a escravidão até hoje. O que é a cidade de Tietê? É interessante. A cidade de Tietê fica mais ou menos uns 100 quilômetros, não mais uns 150 quilômetros da capital. e muitos ativistas da capital saíam pelo interior, sabe? Aí que eu fiquei sabendo, eu nem sabia o que era preconceito, nada. Quando eu ouvi falar em preconceito, pela primeira vez foi através desse pessoal que visitou a cidade de Tietê, com a finalidade de divulgar as nossas coisas. é difícil precisar, né? Direitinho como começou, mas dentro de casa sempre se falou nisso, né? Sobre negritude, de que aqui no país existe, sempre existe o racismo, embora muita gente negue. Isso daí em conversa na família, né? E também nas reuniões que havia por lá de pessoas que vinham de São Paulo e traziam as notícias pra gente. Porque o interior, apesar de a gente sofrer o racismo, a gente não tinha muita consciência da coisa, não. A gente tinha consciência de que algo não estava bem, algo estava errado. E até hoje continua. Ah, sim, desde os meus avós, principalmente o meu avô materno, foi um dos meus avós, o único que eu conheci. Minha avó também não cheguei a conhecer. Ele nos ensinou desde cedo é que aqui nesse país a gente precisa ter muita cautela, precisa se armar, se fortalecer, a fim de enfrentar muitos problemas que a gente futuramente iria encontrar. Como todo mundo sabe, há situações difíceis pelas quais o negro tem que passar. e ele estando preparado e tira de letra. Meus pais e meu avô materno, todos, nós pertencíamos lá na nossa terra a uma associação negra chamada 13 de Maio, que tinha por finalidade orientar a população negra, abrir os olhos da população negra, e mostrar a todo mundo que a gente é gente também. A gente morava, sempre moramos no interior do estado de São Paulo, quando surgiu a Frente Negra, que era uma entidade muito poderosa, muito bem organizada, que atingia toda a cidade do estado de São Paulo e todos os estados do Brasil. Muito bem organizada. Meu avô é interessante, ele era analfabeto, mas pertencia ao movimento. Mas naquele tempo quase todo mundo era analfabeto, branco, negro, todo mundo. Mas meu avô é interessante, ele sempre participou do movimento negro. Naquele tempo não se falava do movimento negro, era mais uma situação de proteção mesmo. é interessante, meu avô sempre assinou o jornal da Frente Negra, chamado A Voz da Raça. E eu nem sabia, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, e meu avô já tinha até falecido, e eu descobri uma coleção do jornal da Frente Negra que se chamava A Voz da Raça. Ali tinha todas as reivindicações. E também conversava sobre as relações sociais. De repente apareceu um, dizem que seria baiano, um poeta andando pelas ruas da cidade, falando poesia. Muita gente pensava que ele fosse meio maluco, viu? Mas não era, não. Ele era uma pessoa muito consciente das coisas. E é interessante, ele fazia quadrinhas, sabe? Fazia quadrinhas. Estava sempre cercado de criançada e crianças. E era uma coisa... Ele não trabalhava, não. O trabalho dele era fazer quadrinhas, fazer poesia. E ele era analfabeto. Não escreveu nada. Falava, era mais pela oralidade, e se propagou. Mas lá na terra, lá em Tietê, houve um farmacêutico que anotou muito das obras do... Ela chamava Valério Corrêa, do Valério. Mas se perderam. Ficou no Imaginário Popular, apenas uma quadrinha que fala assim, Me chamo Valério Corrêa, sobrenome de Garcia. Na boca de quem não presta, Valério não tem valia. Eu... A minha mãe falava sempre... Quando eu... Me dei por gente, quando eu comecei a... A querer fazer alguma coisa, Eu fiquei sabendo da existência dele através da minha mãe. E, inclusive, esse Valério Corrêa era amigo do meu avô. É... Era amigo do meu avô. E sempre estavam em contato com o nosso povo lá. E é interessante que o Valério Corrêa, até hoje, é lembrado pelo povo de Tietê. Muita gente, juiz de direito, delegado, promotor, já se foram... Se perderam no tempo. E ele, analfabeto, devido a sua poesia, é vivo até hoje lá no Imaginário do Tietê. E eu via nele um sentido de luta, porque ele fazia poesia criticando o poder público, criticando juiz, prefeito, delegado, todo mundo. Isso até trouxe dor de cabeça pra ele, sabe? De vez em quando ele era preso. Mas o que que eu fiz? Vadiagem, você não trabalha. Havia crime... Vadiagem era crime, viu? E... Mas, na realidade, queria amordaçar a sua boca. Mas ele... Continuou até morrer, ele continuou falando o que ele tinha que falar. Dizendo o que ele tinha que dizer. É... É... Isso aí... É uma coisa... A resistência. Resistência. É isso daí que nosso povo precisa. Não... Não só negro, não. Branco também. Resistência e luta. Por dias melhores, né? Porque o homem... O homem nasceu pra ser feliz. Mas todo mundo tem que ser feliz. Porque se uma parte é a outra não... Ninguém é. Na minha maneira de ver. E no Brasil, esse problema da identidade... É uma coisa muito importante. Há pouco tempo ligou pra mim, cara. Um rapaz... Ele deve ter mais ou menos 25, 26 anos. Eu, cara... Qual a minha cor? Falei... Ah, rapaz... Eu não sei. Qual a minha cor? Perguntando pra mim. Ele tá perdido, né? Tá perdido no espaço. Não sabe qual a cor dele. Eu falei... É a cor que você quiser, ué. A cor que você assumir. Isso é falta de identidade. É... Porque... Ele se vê assim... Perdido... E não sabe se ele assume... Ele pode até assumir a cor branca. Ele não é branco. Ele assume a cor branca... Os brancos não aceitam ele. Ele assume a cor negra... Também não. E fica no meio, né? Essa é a questão... É... Aqui no Brasil, nós precisamos, é... De... Nos... Orgulhar de tudo que temos. E não é o que ocorre. Muita gente tem vergonha... Tem vergonha de... De... Assumir... Qualquer coisa... Com referência à raça... Porque... É... Por exemplo... Ah... Me declarar negro... Ah... Se não... Só se for pra ganhar cota. Aí arrisca. Mas... Intimamente... 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 Ele não sabe o que fazer... Porque fica perdido. Perdido. É... Ele não... Ele assumir a cor negra... Leva muita desvantagem. Assumir a cor branca... Ele não é. Também leva desvantagem... Porque ele lá... A porta... Tá fechada pra ele também. Até eu tenho uma... Uma quadrinha que fala assim... A minha prima... É mestiça. Não é negra... Como eu sou. Chamaram... Era de negra... Minha prima desmaiou. Isso daí... Serve de lição... Pra muitos brasileiros. Muitos brasileiros... Que não são... Nem branco... Nem preto. Mas ele pisa no negro... Com muito... Muito poucas exceções. E mais... Quando ele vai... Pro lado branco... O branco também... Fica assim... Desconfiado. Mas esse problema... Não existe só no Brasil não. Acho que no mundo todo é assim. É. Nos Estados Unidos também é assim. Tem um poeta... Chama Langston Hughes. Ele falou assim... Meu pai nasceu... Num palácio. Minha mãe... Nasceu numa choça. Eu não sei onde eu nasci. Entende? Quer dizer... Ele não sabe porque... O pai... Que nasceu no palácio... É branco. A mãe que nasceu na choça... É negra. E ele... Fica... Situação difícil. Aí... É que... Precisa... Reforçar... O valor da pessoa... Do ser humano. Mas aí tem que... O branco tem que reconhecer o negro. O negro reconheceu o branco. E ficar tudo bem. Aí dá certo. É. Isso é... Em teoria. Agora na vida prática também acho que é a mesma coisa. Eu acho, né? O que você acha? A luta houve sempre. 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 Eu acho que é a mesma coisa. Porque não mudou nada. Não mudou nada. Mas... É... É... A situação... Depois da... Da... Abolição da escravatura... É... Continuou quase que a mesma até hoje. Até hoje nós estamos em situação... De subalterno. Nós não... Temos nada. Quase não participamos da vida nacional. Como... Tem sido... Sempre. Há... Com raras exceções. Mas a gente não pode contar exceções. Eu acho que tem que contar. É o povo. O povo em geral. Muitos brasileiros não veem isso. Não sabem... É... É... Esse particular. Não... Não prestem atenção nesse particular. Esse negócio de que... Ah! Houve Machado e Assis. Houve... Cruz e Souza. Todos se destacaram. Pelé casou com a Branca. E esse negócio todo... Pra mim não tem... E... Pra muita gente... Pra muitos ativistas que eu conheço... Não vale nada não. Nós queremos ver a situação... Do povo. Do povo. Por exemplo... A favela. Favela não... Ah! O... Por exemplo... Como é que é o nome do nosso? Machado e Assis. Machado e Assis nasceu... No Morro do Livramento. E no entanto... Ele foi... Um dos maiores escritores nossos. É uma... Cabeça pensante muito grande. Um... Representa o Brasil na literatura... Em qualquer parte. E... Em alto nível. Ele nasceu... O pai dele era... Pedreiro. A mãe lavava a roupa pra fora. E ele conseguiu ser o que era. Então muita gente fala assim... Tá vendo? Esses... Os outros não fazem porque não querem. Como é que Machado e Assis conseguiu? Lima Barreto conseguiu. Mas isso são exceções. São exceções. A gente quer ver o povo. O povo participando de tudo. É. O povo existindo. Aqui... Porque também aqui no Brasil tem esse negócio da invisibilidade. Parece que o negro nem existe. Chega na cidade... No centro da cidade não vê... Não se vê... Pessoas negras quase. São poucas. Muito poucas. Deveria ser muito mais. Porque nós somos a maioria da população. 54% De um modo geral... A gente não vê a representatividade da pessoa negra. Nas escolas... Eu, por exemplo, sempre fui o único negro da sala. E assim outros também têm sido. No entanto, nós somos 54% da população. Deveria haver pelo menos a metade de negros participando. Nós não vemos isso. Muita gente não percebe. Ou não percebe porque... Ou percebe, mas finge que não percebe. Ou é cego mesmo. Tudo. 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 É... Ele acha conflito em qualquer lugar. É tudo. Só. Um livro é isso aí. Que traço? Do que o dinheiro era? Ah... Preto... Bom... Pra mim, né... Pra mim... Preto pra mim é cor. E negro é raça. Eu não vou me ensinar... Essa palavra raça eu não gosto muito, viu? Nunca gostei. Eu acho que... Eu sou negro. Eu acho que sou negro. Eu me trato e me reconheço como negro. Mas tem pessoas... Outro dia um rapaz falou para mim assim. Eu, Carlos, como é que eu devo chamar a pessoa? De negra ou de preta? Eu falei, chame pelo nome. Isso aí está respondido. Parece que o branco tem receio de vingança. Mas o negro não tem esse. Nem pensa em vingança. O passado já passou. Só que o passado ainda existe porque ele condicionou o negro a estar numa situação de subalternidade. Ele está sempre por baixo. Está sempre por baixo. Muito raramente ele comanda. Ele mais é comandado. Muito mais raramente ele manda, mais obedece. Essa situação é difícil. Mas isso aí depende da nossa luta. A nossa luta é fazer com que a gente se ponha em situação de igualdade. Aquilo que nós queremos é igualdade. E o branco não precisa temer, não. Esse negócio de vingança não existe. É bobeira. Às vezes até pode ser que o sistema faça com que muita gente acredite nisso para justificar o racismo. Mas não justifica nada, não. A gente é ser humano como qualquer outro. E o outro também é ser humano como a gente. É ser sofredor. Ser negro no Brasil é ser luta. Mas não é só negro que luta, não. O branco também luta. Principalmente no Brasil. No Brasil, poucas são as pessoas que nascem em berço de ouro. Quase todo mundo vem de baixo. Todos lutam. Haja vista que os quilombos antigamente, muita gente não sabe que o quilombo não era só coisa de negro, não. Tinha branco, tinha índio. Tinha branco pobre, tinha índio. O negro. O quilombo de antigamente e como o quilombo de hoje é a mesma coisa. É a luta pela liberdade. E a luta pela liberdade vai existir sempre. Porque a liberdade a gente está sempre fazendo. E a liberdade é o que todos nós queremos. Eu assisto muito às sessões da Câmara, da Câmara e do Senado. E eu acho interessante. Lá se fala muito em política, viu? Mas é a política pessoal de cada um. A política do país, não. Não se fala em povo. Negro, então. E não se fala em índio. É índio e negro. Nossa Senhora, eles têm alergia. Quando fala, o negócio ferve, você não faz um silêncio. É aquele lençol da invisibilidade. Não, deixa como está que fica bom. Mas não, não é deixar como está, não. Vamos notar todo mundo para melhorar a situação daquele que está sofrendo, daquele que está mais, que está por baixo. Porque nós somos todos irmãos. O pai é um só. Ué, nós somos todos irmãos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto